E aí e mais uma vez o Parmeira e deu vexame né empatar em casa com a ferroviária e não pode cara não pode não pode não pode é inconcebível uma coisa dessa para um time que quer ser campeão paulista paulistinha né para um time que quer ser campeão da Libertadores que quer disputar esse campeão mundial que contratou um monte de jogador que paga um dos maiores plantéis do Brasil empata com a ferroviária cara meu Deus do céu onde que nós vamos parar você acha que nós vamos ganhar a Libertadores com o joguinho que nós fizemos com aquele time da segunda divisão lá da Argentina não vai também né cara é não vamos se iludir não mesmo que ganha agora do tal do Guarani que é o mais que obrigação de ganhar também né em casa pode vai passar na primeira fase vai vai passar capaz de passar com a melhor campanha ainda mas a hora que pegar o time melhor eu quero ver o que que vai acontecer ou melhora muito né ganha surpreende ou perde de vez né porque cara empatar empatar com ferroviária e perder de red bull e empatar com o Santos que não tem nada no Santos hoje não tem jogador nenhum o que mais ganhar de dois a sofrer para ganhar de dois a zero de um time da segunda divisão da Argentina que tá caindo para a terceira divisão e aí você vê o Flamengo né Flamengo meteu 3 a 0 no Botafogo hoje né não para de perder tá atropela todo mundo cara é tipo assim né a gente pode até chegar lá brigar com um brigar com o outro tropeçando ganhando empurrando mas chega no Flamengo e aí nós vamos tomar 3 de novo que nem nós tomamos ano passado duas vezes aí é complicado viu é complicado o Flamengo voando né série aí candidato a a vida libertador vai ganhar o Cabra Cariel vai ganhar tudo de novo vai ser campeão brasileiro de novo o jeito que tá indo e nós vamos ficar aí segundo terceiro vice amargando de novo mais um ano sem título alguma coisa tem que mudar nesse Palmeiras gente e o que que é técnico Flamengo ano passado foi técnico né contratou bastante jogador contratou um técnico novo e conseguiu fazer o que fez agora o Palmeiras qual técnico que é bom no Palmeiras pra mim o Filipão era bom mas daí o jogador parece que o jogador já era parece que fez um corpo mole ali me desculpa mas dá a impressão que foi que eu que eu vi é o jogador fizeram corpo mole aliás fazem corpo mole sempre né porque pra mim o time do Palmeiras ele tinha que ter mais raça né tinha que ter mais vontade mais determinação parece que falta isso no time né e não é de hoje eu já falei aqui várias vezes que não é de hoje agora não sei cara vai mudar o técnico muda técnico o time parece que continua igual começa mais ou menos de repente num deslancha o Luxemburgo cara nunca ganhou Libertadores deve estar com uma gana de ganhar isso imagino eu que esteja mas e os jogadores eles estão com gana de ganhar Libertadores às vezes parece que não cara a impressão é que não o jogador o cara vai pro Palmeiras parece que perde a vontade de jogar bola sei lá o que acontece lá dentro alguma coisa acontece nesse time sei lá o que que é diretoria sei lá cara alguma coisa não vai no time que nem entendesse o que que falta tanta vontade ou aquela teoria né a gente acha que os caras são bons e não são tanto assim né pode ser de repente a gente acha que a gente tem um timaço no papel né porque no papel na teoria é maravilhoso mas na prática mesmo será que é bom são bons é um bom time mesmo será que os jogadores são tão bons assim quando passam pra gente que é será que não é muito marketing não muita propaganda desses caras ai o cara é bom o Rony é bom jogou bem eu acho que tem vontade pelo menos parece né o Matheus vinha muito bem lá contra o timinho da Argentina mas será aí o resto o Marco Rocha era o cara no Atlético Mineiro aí o Palmeiras meia boca sei lá até o Felipe Melo cara sei lá eu gosto do Felipe Melo tudo mas não sei tem hora que parece que tá meio com meio com um briga também Lucas Mima era o cara no Santos não faz porra nenhuma no Palmeiras eu gosto do William o William sempre me agrada Dudu também mas marcou muito o Dudu também ele não faz nada difícil é o cara fica muito em cima dele não dá pra jogar só nele né ele tem que se movimentar pra um lado pro outro é sei lá cadê o Gabriel Venirão põe o Pia o Pia pra jogar mais cara sei lá tenta fazer alguma coisa diferente mas isso aí cara eu tô eu não tô mais decepcionado porque parece que eu tô ficando meio acostumado já com isso né a gente fica acostumado o time espera muito e no fim acontece quase nada do que a gente espera infelizmente esse é o Palmeiras de um tempo pra cá porque claro menos mal né do que quando tava lá em 2013 2014 né pelo amor de Deus né que era vergonhoso pelo menos hoje a gente é um time competitivo né competitivo mas a gente espera mais né eu acho que a gente espera mais esse é o ponto né a gente tem uma expectativa muito forte né a gente quer ganhar Libertadores quer ganhar esse Mundial acabar logo com esse negócio de não ter Mundial né que essa estrelinha aqui ó não tenha contestação nenhuma ninguém fica contestando tirando o Sars é campeão Mundial acabou e pra isso tem que ser né tem que ir lá e jogar e bater um time da Europa e ser campeão Mundial mas do jeito que tá jogando eu acho difícil do jeito que o Flamengo tá jogando também vai ser difícil passar pelo Flamengo pra chegar lá eu acho que vai ser esse é o ponto de repente até mais difícil passar pelo Flamengo do que quando tiver lá e pegar algum time da Europa a impressão que eu tenho é essa tá jogando Obrigado.